E chegou aquela hora muito gostosa, a hora do acabamento da sua casa, deixar o piso lindo, é na Perfil House, que você encontra a Duraflor, que você encontra a Polifácio, isso vamos? Com preço, qualidade e mão de obra especializada, Cris. Fazemos a R$ 38,90 em 4 vezes com rodapé de 5. Isso é muito bom, agora acompanha. Rodapé, o que mais? Rodapé, manta de 2mm exigido com fábrica com filme, é um detalhe importantíssimo. Muito importante, agora vem aqui, chega pertinho que a gente vai mostrar pra você. Jibiclore, fazemos a R$ 24,50 o metro quadrado colocado em 4 vezes com rodapé de 5, com manta de 2 também. Meu Deus do céu, agora vem pra cá que tem Eucaflor, cadê Eucaflor? O Eucaflor, residência, R$ 34,00 o metro quadrado colocado, fazemos em 4 vezes com rodapé de 5, com manta de 2 exigido de fábrica. E quanto, quanto, Eucaflor? R$ 34,00 o metro quadrado. Agora preste atenção no ouro piso, olha a resistência, o Ramos vai fazer uma demonstração. Um detalhe importante, Cris, é uma manta exigida de fábrica de 2mm com filme pra evitar a umidade na sua residência. Qualidade aqui é fundamental, tá? Agora eu quero fazer aquele teste lá. Um detalhe importante, uma proteção de pernice secada em ultravioleta, um carpete de madeira 100% natural. Com 20 anos de fábricas hoje em São Paulo, tá? Fazemos R$ 26,50 em 4 vezes, com rodapé de 5 centímetros por detalhe, passação de fio interno. Maravilha. Você viu, olha a qualidade, olha o atendimento aqui da Perfil House, de segunda a sábado das 9 às 18h30, domingo das 9 às 15h. Endereço, Ramos? Rua Serra de Japi, número 978, com telefone 6198 3340. Falou em preço, qualidade, mão de obra especializada. É aqui. Ramos.